O Sétimo Guardião Não quero falar com ninguém Mas eu quero e preciso falar com você, Estela, por favor Não, Aranha Por favor, meu amor, não faz isso comigo Você vai ter que me escutar E eu também quero te ouvir A gente não pode ficar assim, por favor E Luz está cada vez mais próxima De descobrir o segredo da Irmandade É claro que isso tem a ver com o Leão Tem algum significado Hoje Uma caverna com uma fonte O Sétimo Guardião